Os restos mortais de Irmã Benigna, sepultados no cemitério do Bonfim, na região noroeste de Belo Horizonte, serão removidos no próximo dia 8 de março para o noviciado Nossa Senhora da Piedade, no bairro Bandeirantes. O local passará a receber as homenagens e preces dos devotos de Irmã Benigna, que no ano passado ganhou o título de Venerável, o primeiro passo para a beatificação. A cerimônia será presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Valmoro Oliveira de Azevedo. Antes do translado, será celebrada uma missa às 18 horas na Igreja de Santa Terezinha. Diocese de Três Pontas, no sul de Minas, abre dia 4 de março o processo de beatificação de Madre Tereza do Coração de Maria. Madre Tereza iniciou a vida religiosa aos 21 anos, entrando para a Congregação das Carmelitas. Era irmã do segundo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom João Rezende Costa, e foi responsável pela fundação do Carmelo São José, na cidade de Três Pontas, no sul de Minas Gerais, onde morou durante 43 anos. Foi uma pessoa santa na terra e agora a Igreja pode reconhecê-la, né? Como santa no céu, é o que a gente espera, né? A família de Madre Tereza recebeu com alegria a notícia da abertura do processo de beatificação. A sobrinha conta que pelos desafios que enfrentou durante a fundação do Carmelo, Madre Tereza tinha um carinho especial pelos endividados. Ela sempre disse que no céu ela esperava ser a protetora dos endividados, dos viajantes. E é muito bom dizer, porque quem estiver nessa situação, nós estamos precisando de um milagre, né? Então, vai ser muito interessante alguém aparecer, olha, depois da sua entrevista, eu pedi orações a ela, nossa mãe, como era conhecida, a tia, irmã Tereza Margarida, era conhecida como nossa mãe. Então, é só pedir a ela, fazer uma oração para ela, que ela vai ajudar. Madre Tereza, do coração de Maria, morreu em novembro de 2005. A abertura do processo de beatificação está prevista para as quatro da tarde, neste domingo, na matriz da Igreja Nossa Senhora da Ajuda, em Três Pontas. Após a celebração, os restos mortais de Madre Tereza serão levados para a capela construída no Carmelo, São José.